Bom dia, Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a corça da manhã. E hoje nós vamos refletir sobre mais uma das características da mente semelhante à de Cristo, a mente de servo. A mente de servo, ela é uma mente obediente, onde nós vimos que a mente de servo é uma mente humilde. Hoje nós vamos falar dessa segunda característica do servo, que é a obediência. Capítulo 6 de Efésios, versículo 5, nos diz assim, Quanto a vocês, servos, sejam obedientes. A obediência, então, é uma atitude que não estabelece limites ao que possa ordenar o Senhor. Então, tudo aquilo que Deus coloca em sua palavra, que nós devemos obedecer, é assim que nós devemos proceder. A verdadeira obediência é uma obediência imediata e não tardia. Eu sempre falo para os jovens e adolescentes e as crianças, a medida do tempo que você leva para obedecer, é o tempo da medida que você tem para receber a bênção. Quanto mais demora para obedecer, mais demora a bênção para chegar. A maioria dos princípios das promessas de Deus, elas sempre estão contidas uma bênção. E todos os mandamentos de Deus também têm bênçãos para nós. Então, é importante a gente entender que a obediência, ela deve ser 100%. Não existe obediência pela metade. Deus exige, espera, na verdade, dos seus filhos, dos servos do reino de Deus, uma obediência 100%. E uma obediência que seja imediata e não tardia. Às vezes, nós devemos, sim, questionar as vozes que parecíamos ouvir e as ordens que recebemos. Porque nós precisamos discernir todas as coisas espiritualmente e saber discernir principalmente a voz de Deus. Porém, uma voz conhecida, uma vez conhecida a vontade de Deus, o servo de Deus não coloca em dúvida a vontade de Deus. E ele, então, obedece. Nós obedecemos a Deus porque ele é Deus e sem medir as consequências. A obediência é a única virtude que é compreendida no sentido da autoridade de Deus. Todo aquele que reconhece o poder e a autoridade que Deus tem, já tem esse sentido, né? Esta virtude da obediência. A obediência, ela significa que você realmente é um servo. Isso quer dizer que a marca do verdadeiro servo é a obediência. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o entender do que a gordura de carneiros. Obedecer sempre será o melhor que nós podemos, então, fazer. Obediente, quem é, então, o servo obediente? Obediente é aquele que compreende a autoridade do Senhor sobre o seu tempo e também sobre a sua vida. A atitude carnal contrária à obediência é a falta, a falsa obediência. Ou seja, aquele, quando alguém pede para a gente fazer algo, principalmente os filhos, né? Depois eu faço, espera mais um pouquinho. Ah, deixa para eu fazer amanhã. Então, quando você é um servo obediente, você obedece rapidamente. Então, a falsa obediência é aquela que não é imediata e que fica, né? Naquela enrolação para obedecer e fazer a vontade de Deus. Quando você realmente é um servo obediente, um filho obediente, permite Deus fazer obras poderosas para o meio de sua vida. Gideão, ele obedeceu imediatamente quando Deus lhe disse que reduzisse o seu exército, que era de 32 mil homens para 300 homens. Nós encontramos esse texto lá em Juízes, capítulo 7, versículos de 2 a 7. A derrota, então, dos medianitos foi uma grande vitória para as forças de Deus. Mas Deus foi quem recebeu o reconhecimento pela vitória. Por isso ele pediu, então, para diminuir esse exército de 32 mil homens que Gideão tinha para 300. Porque se fossem os 32 mil homens que vencessem, quem levaria a glória seria Gideão e os 32 mil homens. Mas, quando Deus reduziu para 300 os soldados, quem recebeu o reconhecimento pela vitória foi Deus. Essa vitória não teria sido memorável se Gideão tivesse lutado, então, com todo o seu exército. Deus, ele poderá exigir coisas estranhas como exigiu de Josué na batalha de Jericó. Só é possível realizar grandes propósitos para Deus quando somos obedientes. Jesus, Jesus, ele foi obediente. A obediência de Jesus se faz patente durante toda a sua vida. Ele foi o servo obediente. Depois da aparição de Jesus no templo com a idade de 12 anos, Lucas nos diz que descendo ele com José e Maria foi para Nazaré e era-lhes sujeito ou lhes era obediente. Jesus disse tudo o que o pai ordenou-lhe a dizer. Quer dizer que ele obedecia meticulosamente, meticulosamente a Deus. Tudo aquilo que o seu pai pedia para ele fazer, ele realizava. No final da sua vida, então, Jesus declara, Assim como o pai me ordenou, assim mesmo eu faço para que o mundo saiba que eu amo o pai. João 14, 31 Não temos como dizer que amamos a Deus se não somos obedientes aos seus princípios e aos seus mandamentos. Por quê? Porque a obediência, na palavra de Deus, ela é a marca do amor. É uma prova do amor. Todo filho que obedece demonstra que ama. Então, a importância da gente entender que a obediência é a prova do amor. Jesus foi cuidadoso no uso de suas palavras. Jesus foi obediente, perfeitamente obediente ao seu pai. Jesus, ele é então o nosso exemplo, ele é o nosso irmão e ele ama o nosso pai. Como filhos, também devemos demonstrar nosso amor ao pai eterno, pela obediência dos seus princípios e também dos seus mandamentos. Esta é a vontade do pai. Quem ama o pai, obedece o pai. Quem ama o filho, obedece ao filho, obedece ao pai. Que Deus abençoe você e que o Senhor nos dê um espírito de obediência, de compreensão de como a obediência é tão importante em nossas vidas e também é a marca do servo, mas também é a demonstração do nosso amor ao nosso Deus, ao nosso Rei e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.